Oi pra você que tá ligado no portal GCN, tá começando mais uma sexta-feira e eu venho aqui trazer pra vocês todos os detalhes sobre o dia. A começar falando sobre um crime bárbaro que aconteceu aqui na região de Franca, na rodovia Rona Rocha, que liga a cidade até Itirapuã, também as cidades como patrocínio paulista. Uma servidora pública que trabalhava no fórum aqui de Franca, Janaína de Oliveira Carrijo, de 48 anos, foi morta a tiros com a sua filha de apenas 11 anos no carro, enquanto ela dirigia de volta pra Franca. Não se sabe quem foi o autor, a polícia investigou, disse que foi um carro preto que chegou, interceptou as duas, o carro delas inclusive acabou caindo num barranco. Não se sabe ainda quem foi esse autor, eu já havia dito, mas há hipótese, há possibilidade de ter sido um crime passional. A polícia civil tá investigando, a gente vai continuar também atrás de saber todas as informações. E ontem um dia triste aqui na cidade de Franca também, uma mulher de 53 anos bateu de moto e acabou morrendo no Jardim Paulistano. O nome dela é Edilamara Aparecida Rosa Neto, de 53 anos, ela chegou a ser socorrida, mas morreu no caminho do hospital. Então, um dia com duas mortes, duas não, mais mortes, porque também tem outro assunto que vem assolando a cidade, também em todo o país. A pandemia, novas duas mortes por conta do coronavírus e outros 68 casos. Essas duas mortes são de uma mulher de 60 anos e de um homem de 52, então com isso Franca já tem 472 óbitos contabilizados e 23.412 casos. O único alento é que chegam 1.700 novas doses da vacina contra o coronavírus aqui na cidade e hoje, sexta-feira, os idosos com 74 anos ou mais começam a receber a segunda dose do imunizante. Isso tudo você acompanha no portal GCN, na Rádio Difusor, em especial no programa A Hora é Essa. E vale ficar ligado porque hoje tem uma entrevista bem bacana com o candidato à presidência de 2018, Fernando Haddad. Ele vai conversar com a nossa equipe e você pode acompanhar tudo isso.